Dizem que os brasileiros pagam muito imposto, mas quem está pagando esse imposto? O Brasil se apoia demais em impostos indiretos, que são aqueles que caem sobre bens e serviços. São aqueles tributos que estão nos produtos que a gente compra no supermercado, um saco de arroz, um shampoo e pouco em impostos diretos, que são aqueles direto na renda e no patrimônio, sobretudo dos ricos. Esse desequilíbrio faz com que os mais pobres paguem mais tributos e os mais ricos paguem muito menos, proporcionalmente. Isso reforça desigualdades. Essa desproporção tem que ser revista. Uma reforma tributária no Brasil tem que considerar que os mais ricos comecem a pagar mais, proporcionalmente, e os mais pobres têm a sua carga aliviada. Uma reforma tributária redistributiva pode jogar a conta para os mais ricos, aliviar para os mais pobres, mantendo a mesma carga, sem reduzir, sem aumentar. E aí